É, amanheceu, peguei a viola, que nada, pegamos a composa e partimos. Chegou a hora de ir, minha gente. Luiz tá dando ré aqui, ó, trabalhando. Agora é hora de partir. Partiu de estrada. Tchau, Umbaúba, Sergipe. Valeu, valeu por tudo. Agora partiu. Esse é o malacavada. Obrigado, Rodolfo. Obrigado, Vivalda. Sempre. A composa agora tá tinindo. Partiu. Abençoada. A Lola já tá... A Lola já tá curtindo a janelinha dela, o farofinha deitado. Vamos embora, é. Continuar a nossa viagem. Continuar a nossa propósito. É isso aí. Viajar, 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 viver, 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 liberdade. Bora lá. Já estamos na 101? Já na 101. Ô, coisa linda essa BR, viu? A vida da felicidade. Ô, glória. Paramos aqui pro Luiz ir ali, ó. Negócio de motos pra ver se acha uma... Um elastiquinho, um negócio que ele tem que colocar na barraca pra prender melhor a... A capa. Tá todo invocadinho. Fica brabo, tem que ficar parando. Mas tem que resolver as coisas, tem que resolver, ué. Ô, glória. É isso aí, pessoal. Acabamos de chegar num posto reforço. Olha, posto bom é difícil encontrar. Posto com uma estrutura igual essa daqui, Umba Umba. Meu Deus do céu. Tô de cara. Vou mostrar pra vocês aqui. Dar uma geral no posto. Pra você ver que luxo que é esse posto. É o luxo do gorducho. Vamos lá. Começando nesse corredor aqui, tem os banheiros. É, que é o masculino. Daqui a pouco eu vou mostrar como é que é lá dentro. Você andando um pouco mais, você já encontra o banheiro feminino. É, tudo muito organizado. Grande, tudo limpinho. E, pasmem, uma lavanderia. É isso mesmo. Tá com roupa suja e mal acabado. Aqui, ó. Lavanderia do posto. Você chega aqui. Tem uns preços ali. Pra banho. Banho turista, R$10,00. Banho pra caminhoneiro, R$8,00. Sanitário, R$1,00. Se você abastecer, o banho é grátis. O pátio é gigantesco. Lotado de caminhão. Fica aqui na BR-101. Umba Uba. E eu tô pasmo. É grande. Eu não vou andar muito, porque senão... Faz pedaço que eles estão em reforma ainda. É feio, mas eu vi no pior pedaço. Lá, o posto, né? Onde pega toda ali a parte de abastecimento, posto de conveniência, troca de óleo. Mas eu vou arrodear aqui, que eu preciso mostrar o tamanho do espaço aqui, gente. Eu não tenho ideia de quantos caminhões cabem aqui. Mas eu vou dar uma chutada. Uma chutadinha assim, de leve. Por baixo, esse posto deve caber. Por baixo, viu? Eu acho que uns 300 caminhões. Ou mais. Porque é grande demais, gente. Olha que mundaréu de espaço. Bom pra manobrar também, né? Ele se estende lá por trás. Vai bem longe. Olha o tamanho disso. Por baixo, então estamos 300 caminhões. Pra lá, então, nem se fala. É a perda de vista. É um posto gigante. Vamos arrudear aqui. Tem também um belo restaurante aqui. Quem quer fazer as suas refeições, né? Já tem. Já faz tudo aqui. Barba, cabelo e cavanhaque. Lava a roupa. Toma banho. Almoça. Já segue viagem. Com tudo já prontinho. Gente. Por lá assim, ó. Ele vai arrudeando, vai arrudeando. Vou cortar. Vou cortar aqui. Não vou ficar o dia inteiro andando nesse pátio aqui. É só pra vocês terem um pouco de ideia, de noção. De o tamanho que é esse posto. É por isso que anda lotado esse posto de caminhoneiro. Carro em geral, né? Mas mais caminhoneiro. Que é o forte caminhoneiro. Porque aqui tem toda a estrutura, né? Tudo que você precisa se encontra aqui. Posto reforço 2. Umba Uba. Sergipe. É. Na BR-101. É uma BR que corta aqui, né? Bem próximo da divisa da Bahia. Então, todo caminhoneiro quase que passa por aqui. A grande maioria. Muito movimentada a rodovia. Tá ali a diva. Daqui a pouco ela também vai tomar banho. Ela também vai mostrar o banheiro feminino. Aqui é o restaurante. Olha que chique esse restaurante. Aqui tem um deck super gigante. Olha que lindo. Olha que lindo esse deck. Maravilhoso, né? E lá dentro, nossa senhora, nem se fala, né? Olha o luxo aqui lá dentro. Olha que chique esse restaurante. Bonito, né? Grande, confortável. Com ar-condicionado. Mas vamos lá. Qual que interessa agora? Banheiro. Vamos pro banheiro. Vamos mostrar aqui o banheiro. Masculino, né? PRF atua muito forte nessa região. Tua forte, forte. Isso aqui é o banheiro. Olha que banheiro luxuoso, gente. Tem até salão, se quiser cortar o cabelo. Bom, entrando por aqui, você já tem as pias, né? Pra você fazer barba, lavar russa, covar dente. Bem grande. Aqui também é a chuveira. Exclusive pra criança, ó. Que legal. Nessa parte de cá. Exclusive pras crianças. Então as crianças tomam banho nessa ala aqui, ó. Olha que massa. Você vindo por aqui, tem os frictórios. E aqui, meu amigo, é o chuveirão mesmo aqui dos homens. Aqui dos brutos. Vou te mostrar uma chuveira. Deixa eu ver. Tá cheio aqui, né? Botado. Pro lado de cá é o sanitário. Olha que legal. Sanitário. Pro lado de cá é o banho. Não vou entrar nenhum aqui que tá vazio. Isso aqui, ó. Cara, é oito minutos. Ei, malacabado. O que não fechou? É oito minutos, eu quero tomar banho e sair desligado. Aí não, né? Não precisa desligar aqui. É pouco. Não, ó. Olha. É pouco. Oito minutos mais pouco. Olha aí, ó. Na verdade, não desliga. Desculpa aí. É porque é automático, né? É oito minutos. Mas olha que chique, ó. Tem essas partes grandes. É bem alto ali. Aqui essa parte pra roupa e tal. Você colocar suas coisas. Eu tomei banho aqui. Acabei de tomar banho. Bom demais. Bom demais. Mas aqui tem mais essa parte grande aqui também. Tem até tanquinho, gente. Tem que lavar alguma pecinha. Tem esse tanquinho. Mais uma camada de pia pra fazer barba, escovar dente. E aí, gente, pessoal, da parte da manhã e noite. É vinte e quatro horas o posto. Limpeza total. Cheiroso. Hum. Muito cheiroso. Bom, em termos de posto e estrutura, esse pra mim é o maior. Limpeza total. É vinte e quatro horas aqui, ó, criança? Vinte e quatro horas, né? Obrigado, hein? Valeu. Diva Viajante é o nosso canal no YouTube. Segue lá. Beleza, amigão? Valeu. Esse é o posto, viu, gente? Passando aqui na BR-101. Esse é o posto. Show de bola. Vamos lá. Vamos lá. E aí, Diva? Como é que é o banho das mulheres? Estou curioso. E aqui, minha gente? Água deliciosa. É, o Luiz falou que era água quente. Eu me lasquei, porque aqui veio água gelada pra mim. Mas tá tudo certo. Tudo certo, porque eu gosto. Muito bom. Aprovado o posto. É isso, minha gente. Aqui estamos olhando. O posto de recorso, ó, o churinho. Diz que é água quente, mas o Luiz, é boa sorte, eu não. Banho tomado e eu que me esperava aqui fora. Chuva, minha gente. Chuva. Bora. Bora correr lá pra combose. E a gente parou aqui no posto. O Luiz já abasteceu na hora sofrida do momento, né? Do viajante. E aqui, minha gente, o Luiz tá fazendo o quê, Luiz? Uma troca, né? Do quê? Ligando a solar pra gastar energia e ligando a estacionária. Como é? Você tá desligando da placa? Teve uma ligação aqui pra ligar o alternador, a geladeira, não o alternador, né? Enquanto o motor tá rodando. Deixa a bateria estacionada carregada pra não gastar a bateria, né? Massa. Você encontrou o silver tape, que tá ali, ó. 25 pila o rolinho. Tá fazendo uns remendos ali, porque a barraca deu uma... Agora eu preciso parar. Isso aqui é uma capa. Deixa eu explicar pra vocês, gente. Isso aqui é uma capa que protege a barraca. Como tá chovendo muito aqui, molha tudo o colchão, né? Não, Deus do céu. Porque esse aqui tá rasgado, temos rasgado. E ainda lá, Aracaju, tem caixão desse aqui, ó. Esse elástico aí que tá faltando, lado ou lado. Eu rasgo aqui, só isso aqui pra salvar mesmo, pra tirar um pouco dessa chuva que entra aqui dentro, né? Se não, molha tudo. Não, meu Deus do céu. Molha tudo, tudo, tudo. 25 pila o rolinho do silver tape. Você vê o tempo sempre que foi caro, né? Só que isso aqui também grudou, meu amigo. É. Só que isso aqui se rasgar. Tem gente que arruma tênis com isso aí? É o luxo do gordura. Você não quer uma tesourinha não, pra não quebrar o dente, que se grudar no teu dente, cai chapa. A chapa vai junto. Inteira. Eu vou lá. É isso, minha gente. Acabamos de tomar um banhão gostoso. Eu já tinha tomado banho lá na casa da Rivalda. Mas lá é poço. Sorte que quando eu tava terminando, a água acabou. E o Luiz tava lá embaixo, o Rivalda tava dormindo, né? Mas valeu, pra mim valeu um banhão. Lá vem cabelo e tudo. Mas como aqui no poço, a gente ganhou dois, dois. Geralmente eles dão pra caminhoneiros. Mas gostou da diva? E deu pra nós também. Dois banhos maravilhosos. Aproveitamos e tomamos mais um banho. Ó, que coisa boa, né? Isso é um banhão de rei e de rainha. Banho de rei, né? É, lavei cabelo. Como a gente falou na série que a gente vai mostrar vários tipos de banho. É, ali tá valendo já um, ó. Já valeu um já, né? Já lavei o cabelo. De novo. Aliás, esse é o dois, né? É. Primeiro, primeiro foi um sítio. Aqui, aqui no Nordeste, são três postos da rede de reforço. Que tem dois na Bahia e esse aqui em Sergipe, uma Uba. Maravilhoso. Super indicamos. Um ponto de apoio pra caminhoneiro, pra viajante em geral. Topíssimo. Banheiro limpinho. As meninas educadas. Valeu, valeu. Ai, que a gente possa encontrar mais pontos de apoio como esse de banho. Que foi top, viu? E é isso. Bora lá, partiu. É, pessoal, BR-101. Acabamos de sair. E olha o tamanho da fila, né? Com certeza, acidente, né? Quando para uma BR tão famosa dessa, é acidente na certa, né? Dizem que tinha tombado dois caminhões ontem aqui. De repente, estão desvirando esse caminhão, né? Agora. E tá essa trava aqui. A Erika aproveitou pra ir na manicure. Manicure. Fazendo o quê? A mão. É isso aí, gente. Tempo é dinheiro. Vamos aproveitar o tempo. E ó, uma paradinha nessa fila, essa fila vira quilométrica. Vamos lá. Trocamento muito, né? Importante. Então, qualquer paradinha, vira aquele fundungo. Isso quer dizer o quê? Que até chegar em Maceió, vai ser... Oh, Aracaju, 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 Aracaju primeiro. Depois Maceió. Vai ser aquele atropelo, né? Quando tem esse garrafamento aqui, depois todo mundo sai louco, um atropelando o outro aí. Isso aí. Vamos esperar, né? É isso aí, pessoal. Rapaz, tá difícil, tá difícil de rodar. Olha só. Tava lá no sítio do Rodolfo. Fomos lá pra casa do Rodolfo. Despedi dele mais uma vez. Aí fizemos umas coisas na Kombi. Arrumamos tudo, né? Arrumou lá pro Lido, alternador. Bom, amanhã assim a gente sai. Saímos cedinho, né? Pra ir para Aracaju pra arrumar a usina. Aí, resolvemos tomar banho no poço do reforço. Aí o que aconteceu? Aconteceu no reforço. Começou a popocar, como diz o Rodolfo. O motor começou a falhar. Não ia nem pra frente nem pra trás. Voltamos lá pro centro do Rodolfo. Pra ver o que era. Era uma bobagem. Uma bobagem. Era só o pino ali do bico ali solto. Era só eu meter a mão lá dentro e enfiar pra dentro de novo. Bom, vamos lá. Acabamos saindo lá uma e pouco da tarde. Aí falou, agora vai. Ah, agora a rodovia travada. Mal de hora. E assim vai, né? Pra andar 100 quilômetros vai demorar um dia inteiro ou mais. Vamos ver. Vamos seguir aqui, ver o que aconteceu. Bora, Bill. Tá aí o motivo, né? Carreta. Capotou a carreta. Olha o estrago. Jesus do céu. A gente pensando, né? Começou a andar o negócio. E aliviando a pista. Agora dá uma olhada naquela curva lá na frente. O tamanho deste trânsito. Olha isso. Lá na frente ainda tá a curva, ó. Cheia. Bora sim, bora. Ó, vocês viram? Que massa. Quem será que é? É isso, minha gente. Deve ser apaixonado por motorhome e viajante. Até que é caminhoneiro. O que a gente recebe de... Falou, fala aí. O que a gente recebe de buzinada e eu levo cada susto que eu penso. Caiu alguma coisa, Luiz? É uma buzinada atrás da outra. É nada. Eu tô acostumado. É, cara, não. Então, olha, isso é a sua. O que aconteceu? Meu Deus. Caiu o quê? Caiu o quê? Olha o Transparaná. Aconteceu nada. Aconteceu que o povo gosta de cônca, ou é seguidor, ou é... Viajante. Quer ter uma vida como essa, enfim. Aí tem vários fatores, né? E é massa, porque eles cumprimentam mesmo. E eu levo cada susto que eu penso. Caiu. Tá caindo alguma coisa lá atrás. Aí é nada. Olha isso, minha gente. O tamanho. É um caminhão mais lindo que o outro, hein? Luiz, eu gosto de caminhão. Vamos comprar um caminhão e fazer que nem a Raquel e o... Leandro? Vai ser motorista de caminhão. Caminhoneira agora. Nós dois. Ô, brother. É massa, hein? A gente trabalha. Tem que trabalhar na estrada. É. Tem uma casa. E ainda viaja. Casa Bruta. É. Mais ou menos isso. Falar nisso, gente, tem vídeo lá no YouTube. O casal que a gente entrevistou de caminhoneiros. Ela dirige o dela. O Leandro dirige o dele. Tá massa, hein? Casal caminhoneiro. No nosso YouTube. Uma entrevista bem massa. Luiz vai deixar o card aqui, ó. Pra vocês acompanharem. E assistir. Tá bem massa. Ela dirige a mula e ele dirige um jacaré. Quer saber o que é isso? Entra no YouTube aí, seu mula acabada. Clica aqui nesse link. Não é carroceiro. E assista. Ah! Que jacaré e mula. Mula. Verdade. A galera da estrada sabe o que é. Olha lá, minha gente. Olha lá. Que dó. São dois acidentes que aconteceu. Um menos de um quilômetro do outro. Foi aquilo que pareça. Olha aqui. Caminhão de leite. Acabou com o caminhão. Tomou aqui na curva. Que dó, gente. Menos de um quilômetro do acidente bravo, sabe? Pedacinho aqui bem agitado de caminhão. Isso, vai tirar, virar os caminhões aqui do buraco. Tirou um agora, vai vir tirar outro. E o trânsito, o engarrapamento está quilométrico. E é isso. A gente segue o Maracajú. Corrigida a curva. Eu não falei errado o nome da cidade. Estamos seguindo o Maracajú. Queremos chegar ainda com o horário comercial. Para ir lá consertar a nossa usina. Ver se consegue consertar ainda hoje. E pegar a estrada ainda hoje. A gente vai ver se consegue tudo isso. Agora lá. E a fila quilométrica do problema do acidente está gigante aí. Grande. E aqui estamos seguindo o sentido Aracajú. Indo para Aracajú. Já está quase daqui a pouco chegando em Aracajú. Capital do Sergipe. Capital do Sergipe, sim. Está bem que a pista é dupla. O pessoal ficou bem aquele tempo. O sol chegou. Ô, coisa linda. O sol veio. Vai vir para ficar. Vai nos acompanhar. O sol é brisa. É isso. É, pessoal. Enfim, chegamos, né? Chegamos aqui em Aracajú. Viemos diretamente para o mundo dos sons, né? Tentar arrumar aqui a nossa usina. Aqui é especialista em som de carro. Nas usinas. Aqui que eu troquei o culo outra vez. E é aqui que a gente está arrumando a nossa usina. Vamos lá. Vamos lá ver. No dia seguinte. É, e o quintal mudou mais uma vez. Estamos aqui, ó. No pátio do estacionamento da Praia do Atalaia. Aqui do Havaizinho. Em Aracajú. Sergipe. Aqui é um ponto de apoio fantástico. Gigantesco. Os motorhomes vêm para cá e não querem embora, não. Fica um, dois, três, quatro, cinco meses. Fica muito tempo. E aqui não tem firula, não, ó. É de tudo, com até tipo de motorhome. Desde trailer, com bosa, com barraca. Oi, diva. Ônibus, caminhoneta com uma carretinha atrás. Doblou. Olha essa safari. Me apaixonei por ela. Lindíssima. O pessoal de Santa Catarina moram nela. Aí tem de tudo quanto é modelo. Massa, né? Estamos em Aracajú, Sergipe. O ponto de apoio dos motorhome. Na praia do Havaizinho. Aqui é Atalaia. É muito. Luiz tá vindo lá na frente. Tu tem uma passarela gigante, que tu já falei, que tem que pegar um Uber pra ir lá pra areia. É muito distante. Aqui é quem discuta o som do mar. Depois dessas dunas aqui é o mar. Mas é distante. Ó. Motorhome biribinha, marquinha. Tem de tudo quanto é modelo, tipo, gosto, bolso. Olha esse ônibus, que linda. E é isso. Muita opção, né? Quem quer viver na estrada, vive. De um jeito ou de outro. Acabou de chegar do passeio. Acabou de chegar do passeio. A Loli Farofa. Vamos lá na Kombi? Então vamos lá na Kombi. Para isso de volta a Roma aqui, né, gente? Tem demais, né? Para isso de volta a Roma aqui. O pessoal tá dormindo ainda. Aqui tem pra todos os gostos. Muito legal. Bolso também. Bolso. Bolso e bolso. É. Vamos montar a porta. Lu, olha aqui, ó. Só não viaja quem não quer. Só não viaja. Aqui, ó. Bora lá. Mas essa safária eu me apaixonei, Léo. Partiu. Olha os amigos aqui, ó. Do Vivendo a Deriva. Marquinha. Tchau pra eles. Olha lá, ó. Bora. Ó, como é que deixa aqui, ó. É muito bom. Como é que grande isso aí, Léo? Quando eu sei que tava bom, né? Exato. Olha, tem até o lugarzinho da moto. Olha lá, ó. Cadê o Machando por aí? Mariliana tava do lado. Tá lá do lado daquele ônibus lá, ó. O Machando. Cadê a Kombi até o alto que você falou? Tá lendo. Tô com um pouco atrás. Bora, meu. Bora. Próxima cidade. Alguns momentos depois. Continuando a série de banhos e postos para pousar. Esse é um posto que fica aqui próximo do Maracajú. É um posto maravilhoso da BR também. Posto muito bom. Tem um banheirão aqui também. Aqui é diferente. É 0800. Não precisa pagar nada. Gente, acabei de tomar um banho aqui agora. É cedo ainda. Aqui é o feminino. E aqui é o masculino. Olha que banheirão. Massa pra tomar banho. Aqui você tem, lógico, as pias, né? A parte das patentes que é aqui. E aqui é a parte do banho, ó. Olha que legal. Logicamente que ele é mais modesto do que o do reforço, né? Essas baias aqui são mais pequenas e tal. Mas aqui não tem tempo. No reforço é 8 minutos. Aqui é livre. E você não paga nada pra tomar banho. No reforço, se não abastecer, é 10 reais pra turista. E 8 reais para caminhoneiro. É isso aí. E o pátio aqui, ele é grande, ó. Pátio bom, né? Pra quem quiser pernoitar aqui, é excelente. Nós não pernoitamos aqui. Dormimos lá em Aracajú. No ponto de apoio de Motorhomes. Nós estamos vendo muita gente aí tomando banho, ó. Mulher de caminhoneiro, caminhoneiro. Pátio que é bom. Bom pra pousar. Então assim, opções tem mil, né? Basta você procurar o lugar certo. Aqui é seguro. É bom. Tem banheiro. Tem toda a estrutura. E olha que pátio show. Não é tão grande quanto, logicamente, o reforço, né? Porque o reforço é um exagero. Aliás, eu falei que cabia 300 caminhões lá. Mas eu acho que o passe é de 500. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Que é muito grande. Eu acho que ele vai passar até mais de 500 caminhões no pátio. Porque, bah, que tamanho de pátio. Show, né? Espera a Erika tomar banho. Estamos seguindo o sentido Ceará. Vai demorar um pouco pra chegar lá ainda. Estamos aqui, né? Vamos continuar na viagem aqui. Casa montada. E é isso aí. O tapete tá bonito. Tapete preto. Estrada. É, né, gente? Dormimos em Aracaju. Um ponto de apoio ali no estacionamento da Atalaia. Na praia de Avaizinho. Maravilhoso esse ponto de apoio. Acordamos mega cedo. Quando era quase um pouco, eu tava tomando um cafezinho. Por isso, caminhamos todos, correndo na praia. E seguimos, pegamos. A gente passou na lavanderia, mas, claro, eu achei que era 24 horas, né? Ela tava fechada. Então, ó, partiu o estrada. Estamos indo por um caminho diferente. Caminho. A gente tá indo pela litorânea. Tá indo pela BR-71. Pra cortar um pedação aí, que a gente já trouxe, já conhece e tudo mais. E partiu. Paramos num posto muito bom. Deveríamos ter dormido lá. Já era rota mesmo. Tomamos um banhão gostoso. E partiu. Partiu a estrada. Tchau, Lula. Partiu a estrada. Oi! Fui! E os doguinhos? Segue bem tranquilo. Não tá na filha lá. Dormindo. A Lula tá na parceria. Cada um se a nossa vida. E é isso aí. Bora lá. É, e olha que ponte linda. A gente agora tá passando sobre a ponte do Rio São Francisco. Quase chegando aqui no estado de Alagoas. Olha o velho Chico aqui, ó. Coisa linda. Gigante, hein? Que linda. Tchau, velho Chico. Agora a gente volta aqui, hein. Fazer a foto do Rio São Francisco, que ainda a gente não fez. Ainda não deu. Tá fazendo. Fazer. Tá vendo, hein? Porque não conhece o velho Chico, ó. O famoso Rio São Francisco. E agora, bem-vindo ao estado de Alagoas, mais uma vez. Praticamente vai ser um oi, tchau. Bom, já estamos aqui, ó. O estado de Alagoas. Bora. Bora. Mais tarde. É isso aí, pessoal. Já andamos 150 quilômetros. Demos uma parada nesse posto aqui, né? Espaço amigo do caminhoneiro. Olha que espaço maravilhoso também. Outro posto top team. Vamos dar uma comida pros cachorros. Vou organizar aqui a bagaça. Ali o que tá arrumando. Essa capa aqui saiu tudo. Voou pedaço de barraca pra todo lado. Escapou, né? Por causa do vento. Tinha... Essas presilhas tinham, né? Antigamente tinham essa capa. Essa daqui, ó. Cadê? Essa daqui. Essa daqui. Sobrou só. Vixe, Maria. A outra acabou de arrancar. Tinha duas. Com o vento, ela foi arrancando tudo. Tinha em volta dela toda. Agora essa capa preta, ela vai solta por cima. Solta não, porque eu comprei dois sticks. Coloquei ali. Pra tentar amenizar, né? A bagaceira. Aqui, ó. Todas tinham essa daqui, né? Que grudava lá em cima. Foi soltando, soltando. Agora... Acabou tudo, amigão. Tem que fazer outra capa dessa. Outra coberturinha dessa. Pra gente colocar em cima. E essa aí protege a barraca quando vamos olhar. Aí ela bate o vento. Aqui voa. Vira aquele salseiro. A barraca velha. Parece que tá estribuchada. Sai tudo pra fora. E aí a gente parou aqui pra dar essa arrumada. Esticar as pernas. Dar comida pros cachorros. O cachorro não comeu hoje, né? Aqui a Lula comendo ali. Ela era que lavando louça. E o farofinha tá aqui, ó. O farofinha tá comendo aqui. Enchendo o bucho. Comendo dentro de casa, né filho? E a diva ali, ó. Na organização. Da casa. Ô glória. Eu já tô até sem voz tanto falar. Tô até rouco. Meu Deus. Vamos seguir viagem. Seguir. É, e do nada. E de repente. O quê? Chegando aqui já em Arapiraca quase. Dá-lhe chuva. Chuvão. Alagoas. Senda-lagoas. Dá-lhe chuva. É, por hoje chega, né? Chegamos aqui no reforço. Reforço 6. 350 km nós andamos hoje, como diz a Erika. Aqui tá estacionada com bosa. E é aqui que a gente vai dormir hoje, né? Vamos descansar. Agora ainda é cedo, obviamente. São as duas e meia agora. Mas vamos almoçar. Vamos descansar. Dá um tempo pra diva, né? Não pode ficar forçando a bichinha não, porque como todos sabem, o motor dela não tá lá com aquelas coisas. Tá já idosa. E tamo aqui, gente. Outro posto maravilhoso. Quer dizer, esse é o reforço 6. Nós estávamos... Tem que ler a língua aqui. Pera aí. É fome, gente. Nós passamos pelo reforço 2, lá em Umbaúba. Agora nós estamos nos 6. Olha que maravilha, né? Próximo aqui de Maceió. Outro pátio gigantesco. Depois eu vou mostrar pra vocês a Rú de Alá. Uma estrutura maravilhosa. E é aqui que a gente vai ficar por hoje. Olha o jatinho rasgando na reta lá em Umba. Eita! Deixa eu segurar aqui. Ó! Será que ele está preocupado com o dinheiro, esse bala acabado? Tá nada! Vamos procurar o que eu come, gente? Vamos procurar a comida. Vamos lá. Bora! Os cachorros confortavelmente aqui atrás, né? Tudo aberto, ventilado, com a redinha. Olha que beleza. Embaixo da sombrinha. Espaço muito bom. Eu não tinha ficado muito em posto, né? É, a gente não era muito de ficar em posto, não. Na verdade, nós ficamos em posto uma vez apenas. É, a nossa questão. Mas, confesso pra vocês que posto é o luxo do gorducho. É bom demais. Quando o posto tem estrutura, quando ele é seguro, quando ele tem banheiros, né? Pátio grande, tem restaurantes. É muito bom ficar em posto, cara. Tem um amigo caminhoneiro. É, olha lá, olha a gente já falando, ó. Onde tem caminhoneiro, é coisa boa, né? Quando você vê um pátio grande organizado, tem muitos postos bons, né? Pelo Brasil, que são grandes. Estão preparados pra receber aí os caminhoneiros pra pousar, fazer a perna de noite dele, tomar banho. Se você encontrar um posto desse, meu amigo, pode entrar sem medo de ser feliz. Você vai ser bem atendido. É o luxo do gorducho. Tem banheiro top pra tomar banho. Bom, enfim. Você tá em casa, né? E a gente vai começar a fazer o quê? Ficar em posto, né? Quando a gente vem em deslocamento, longas distâncias. A gente vai percorrer mais de mil quilômetros agora. Tô até sem voz, gente. Tanto falar. Tanto falar. Madrugada, frienta. Sai com o corpo quente. Tô perdendo a voz. Então, como a gente vai fazer uma jornada aí de mais de mil quilômetros. Vai ser mais de três dias que a gente não quer forçar muita diva. Andar aí no máximo 400 quilômetros por dia. A gente vai ficar em posto. Quando achar um posto bom, não interessa a hora que é. Agora mesmo é umas três horas já, quase. E a gente vai parar já. Vamos descansar um pouco. Vamos ficar por aqui. Descansar diva. Descansar nas corpitas. Pode chegar tranquilo lá. No destino, né? Pra que pressa? Ei, Madrugada. Pra que pressa? Nós não mudamos de vida pra sair correndo igual um louco, não. É isso aí. Ai. Vamos procurar o que comer. Bora lá. Paramos pra comer aqui no restaurante, né? Tá ali a diva, ó. Enchendo o pratão. A mesma tamanho do prato. A bicha tá com fome, hein? Ô, Glória. Não deu tempo pra fazer comida hoje. Faltou coisa, faltou óleo. E a gente teve que vir aqui, né? Almoçar no restaurante. Enquanto isso, caminhão que não acaba mais. Gente do céu. É um tauinha de caminhão aqui que você não tá entendendo. Posto bom, né, gente? Eu sempre falo. Uma coisa boa, eu acho que assim, a pessoa comparece, né? E esse posto aqui, eu acho que todos os caminhoneiros fazem questão de parar. É o posto reforço 6. Posto muito bom, muito bem estruturado. E como eu... O passe tá lotado de caminhão, gente. Muito massa. E a diva? A diva tá ali, ó. Agora tá na carne. Fui buscar carne, né? É PF aqui, tamo no PFão, né? Então você pega a mistura ali. Pega a comida com um bufezinho ali. É uma vez só que tem que servir. Dois pedaços de carne. E é isso aí. Daqui a bichinha vai vir com o prato. Vamos ver o tamanho do prato da bichinha. Pera aí. Tá vindo a diva ali, ó. Valei-me Deus. Pegou pra mim também, amor? Pra nós dois. Pegou pra nós? É verdade. Ah, é? É. Ah, bom. Porque que prato de pedreira é esse? Deixa eu te explicar. Diga lá, meu pai. O restaurante lá, ele é R$22,90. Agora tá certo. O restaurante lá é R$22,90. Livre. Aqui é R$69,90 o quilo. Alguma coisa assim, né? Aí depois ela olhou pra mim e falou, esse é quilo, tá? Tá ouvindo? Por que é quilo? Porque o PF é a mulher que preenche, não é eu. E aí? Aí ela fez pra mim, foi R$19,90. Nossa senhora, meu Deus do céu. Jesus toma conta, vamos lá. Porque foi simpática, você é a gerentezinha. Ô, Glória, é isso aí. Vamos comer. Agora você vai lá. Uma hora depois. É, minha gente, o quintal tá diferente hoje. A vista é essa aqui, ó. Caminhão, caminhão, caminhão pra todo lado. Nós estamos no pátio do posto reforço aqui em Alagoas. No reforço 6. Ali já é o restaurante, os banheiros. E é aqui que a gente vai passar de hoje pra amanhã e amanhã seguiremos estrada. A parofinha tá aqui curtindo, o ventinho. Tá bem fresquinho agora, ainda bem. É isso aí. De hoje pra amanhã estaremos aqui. Ó os vizinhos. Os vizinhos é tudo grandão. É umas casas gigantes. No dia seguinte. É isso aí, pessoal. Acabou, né? Bora. Amanheceu? Bom dia, com alegria, boa noite, boa tarde, conforme a ocasião. Vamos partir, né? Ficamos nesse posto maravilhoso. Posto reforço 6. Boa noite maravilhosa. A Erika lá tá indo tomar banho. E é isso aí. Avião passando. Ó o avião lá atrás. Ó o glória. Esse avião aí é de passar veneno agrícola. Desde onde ele fica rodeando aí. Deve tá passando algum veneno aí. E aí pra fazer a curva ele vem aqui. Gente, é isso aí. Hoje o trajeto é 400 km. Vamos chegar na Paraíba. É. Aonde tudo começou. Aonde foi feita a diva. Aonde os cachorros nasceram. E lá vai ter uma série pra lá de especial. Sobre o que a gente viveu lá em 3 anos. Moramos lá na Paraíba 3 anos. A gente vai fazer um especial, né? Um especial da diva viajante. Já que foi lá que a diva nasceu, né? A Kombi. Lá que nasceu a ideia. Lá que a gente apoiou vários viajantes. E você vai ficar sabendo de tudo. Né? De tudo nesse especial da Paraíba. Vamos viajar? Bora. Bora mil. É, e bora de mais estrada. Em cada paisagem que a gente vê, que é de tirar o fôlego. É lindo demais, né? E o posto da estrada. Nós gostamos da estrada. Top demais. E olha só. Ficamos tanto tempo na Pajussara. Que tem até uma fazenda aqui, ó. Com boizinho em cima escrito Pajussara. Que massa. Passando aqui, cruzando pela 101. Estado de Alagoas. Já temos chau pra Maceió. É isso. Bora sim, bora. Admirando essa paisagem linda da estrada. Isso aí, pessoal. Estamos aqui na divisa, né? Entre Alagoas e Pernambuco. Mais um estado desbloqueado. Ô, glória! E é isso. Acabamos de entrar no estado de Pernambuco. Será que ele vai ficar por aqui? Não. Vamos passar direitão. Seguir sentido Maraíba. Mais um estado voltando aqui, passando. Só que agora por outra estrada, né? Mais um estado desbloqueado aqui pra ver a gente. Como diz o meu amigo? Geraldão. Geraldo. Da família Amado. E o outro sem voz. Sem voz. Vem cantando daqui lá. Aí você tem voz. Salado, salado. Salado, salado. É isso. Bora lá. Bora lá. Partiu a estrada. Que estrada linda essa, viu? Essa 101. Aqui é 101 ainda, né? Sim. Seguindo aqui por Pernambuco. Nós estamos em terras pernambucanas. Ai, diva. Aí vamos passar ali a entrada de Campestre. Que é a divisa de Campestre com Alagoas com Pernambuco. Onde a gente ficou um bom tempo ali. O sítio em Água Preta, que já faz parte de Pernambuco. Um abraço aí pro seu Adelmo, dona Sandra e toda a família lá do vovô Adelmo. É difícil sair de lá, hein? É. E agora a gente tá passando por fora aqui. Olhando essas terras aqui. Lembrando. Eita, que a gente andou por muito mato por aqui. E também é o pessoal da pousada Mandacaru. Que fica ali na divisa aqui em Campestre. A Rosilda e a Adele. Beijo pra elas. Foi massa também. Ai, não podemos esquecer o Toinho. A Jane, que ela leva aqueles ovos caipira. O Toinho. O Gué. O Gué, que fica o caseiro. O Boca de Bica, lá de Viaga e a Boca da Bica. Tem parcela. Quem é esse? Aquele de Viaga da Bica. A Boca de Viaga da Bica. Meu Deus. E fora também que a gente foi conhecer a usina da Arte. O Gué, que não funciona lá, rapaz? Se você deixar eu esperar, eu lembrar, eu digo. A usina da Arte que a gente foi conhecer ali em Campestre. Ali já é a Água Preta, né? Você vai ligar? É. E eu esqueci o nome dele, gente. É uma influência famosa ali, Água Preta. Ô, minha gente. É isso aí. Depois eu lembro e eu falo. E olha que subidona. Como é que um carro sobe isso? Não sobe. Não, não sobe, gente. Não existe essa possibilidade. Tá louco? Muito ígreme. É mais brilhado assim. Não, né? Tá louco. É isso aí. Bora, partiu. É isso, meu povo. Vez ou outra tem que estar parando. Pra ajeitar. Dá uma olhada lá na nossa barraca, ó. Nossa barraca, tadinha. Tá dando tchau pra nós. E aí, ó. Nos improvisam as fitas aí. Uns fios, essas cintas, Luiz, amarrando. Porque começa, né, rodar. Ela vai soltando. Ela vai abrindo. Ela vai fazendo isso aí. E aí, amarra a corda. Amarra, elastiquinho. Amarra. Como é o nome desse negócio? É uma laranja aí? Traca, traca. Sei lá o nome. Enfim. É a viagem toda. Anda. Anda, para um pouquinho. Olha o Forof achando que pode andar aqui na rodovia, então. Vai virar pra ter, hein? Deus me livre. E é isso. Ó, Luiz, voltou pra cá. Remendando o tempo todo. Fazendo isso, fazendo aquilo. Pra deixar alinhadinha a bichinha. Mas mesmo assim ainda voa. Precisa dar uma barraca nova, na verdade, né? Porque a bichinha tá se desfazendo. Quando eu filme lá de dentro à noite... Só vê os buraquinhos. Cheia dos remendos. Pensa numa barraca remendiada. Ou a gente troca por um carro maior ou tem que comprar uma barraca nova. Olha a situação. É. Tá achando que é só se pegar a estrada bonitinha aqui, ó. O tapetão preto e seguir? Ah, se fosse só assim. Né? Aí, ó. Ela fica espumando pra fora aqui, ó. E arruma, e arruma. E ela sai. E bota a fita, e bota a coida. Ó, meu pai. Uma hora tudo se ajeita, né? Mas não é isso que vai fazer a gente parar, né? De jeito maneira. Molha. Às vezes isso aqui levanta. Aí vai molhando aqui quando chove. É uma belezura. Tá tudo certo. Vamos ver como é que tá os dogs aqui. O farofa na folga dos travesseirinhos dele. A Lola pra variar cuidando da vida. De todo mundo que ela quer saber. É isso. É passando por Recife, rapaz do céu. Quando você vê filha de carro, assim, numa rodovia, é Recife. Ô, cidade que o trânsito é pesado. Ave Maria. Já andamos várias partes do Brasil, mas igual que Recife. Jesus. São Paulo ainda é melhor. Aqui é pior. É pior, né? Ô, lá, por ter mais vinho e tudo mais, aqui ainda é melhor. Tá, Ave Maria. Mas é muito caro, né? Aqui ainda é pior, quer dizer. É, isso que eu ia falar. É, lá, aqui é pior. Ô, olha lá. É ícone pesado e pista pesada também. Gente do céu. Você não consegue andar nada aqui. Sempre. Toda vez. Toda vez. Toda vez a gente passa por aqui. Se não pegar um engarrafamentinho, não é Recife, né? Isso aí. Bora, Bill. O trânsito aqui é tão pesado, tão pesado, até pra gravar vídeo, gente. Opa, afogou o carro aqui. Pera aí, gente. Pera aí que afogou o carro aqui. Vai tocando aí, Eric. Ô, Glória. Chegou. Só porque eu ia gravar. Agora andou um pouquinho. Nossa. Bem pouquinho. Bem pouquinho. Já parou. Alô, já vi uma com voz ali. É o Paraíso das Coras chegando. Já parou. Então, ok. Aqui é tão pesado o trânsito que dá tempo pra gravar vídeo. Olha. Já estamos aqui já uns 40 minutos. Ando um pouquinho e para. Ando um pouquinho e para. Pra atravessar essa rodovia aqui. Não sei se aconteceu um acidente. Não sei se vocês estão fazendo a pista aqui. Mexendo na pista. Sempre. Já vi. Passaram umas quatro meses aqui. Sempre assim. É um martírio, amigo. Martírio. Estou vendo de longe aqui. A filha está grande, hein? Em dois sentidos. Vamos ver o que aconteceu, né? Vamos embora. Bora. É isso, minha gente. Trânsito para a derrima. Esse pedacinho aqui pra chegar em Recife. Tá arrumando... Ai, uma pessoa ali no chão. O que foi? Você no mal, será? É não? A pessoa deitou ali pra olhar o celular. Tá com boinas? Eu não tô acreditando no que eu vi ali. Gente do céu. Vou explicar pra vocês. Aqui, ó. Aqui, ó. Cadê esse pedacinho aqui, ó? Que tá arrumando. Parou no trânsito. Simples assim. Ó, glória. Bora, bora, bora simbora. Tchau, tchau.